FACTOS SOBRE A ÁGUA 97% de toda a água existente na Terra é salgada. 2% está em glaciares inacessíveis. 1% tem de atender às necessidades de mais de 7 mil milhões de pessoas. 50% da água que entra nos sistemas de abastecimento de todo o mundo é perdida. Se não eliminarmos este desperdício num futuro próximo, em 2050, metade da população mundial sofrerá com falta de água. A EPAL, a maior e mais antiga empresa portuguesa de abastecimento de água, é a líder em investigação e desenvolvimento no setor. Cria, desenvolve e comercializa soluções tecnológicas para otimizar o uso da água. Destinadas a todos os segmentos de clientes e repetidamente distinguidas com prémios internacionais. O WaterBip, um sinal inteligente que melhora os seus hábitos e o ajuda a poupar. Mantenha o cliente informado em tempo real do seu consumo de água. Envia alertas por SMS e e-mail quando deteta consumos anormais, ajudando a corrigir hábitos do dia-a-dia e controlar roturas e evarias. Gratuito na versão doméstica e disponível em mais 3 versões adequadas às necessidades de cada cliente. É sempre uma má notícia quando temos uma conta da água extremamente elevada à custa de uma fuga que não demos por ela há tempo. Por isso mesmo, a EPAL e o WaterBip faz com que a tecnologia nos seja particularmente útil para garantirmos zero de desperdício, sem custos, obviamente, para nossas casas e também ajudando o ambiente. O WON, Water Optimization for Network Efficiency. Um sistema de gestão de redes e controlo de perdas de água direcionado para os sistemas de abastecimento municipais. Divida a rede em zonas de monitorização e controlo, com medidores de caudal e pressão e sistemas de telemetria. Analisa continuamente os dados, detecta automaticamente fugas de água e aciona a sua reparação imediata. O WON permitiu à EPAL vencer o desperdício, alcançar um número recorde de apenas 8% de perdas e colocar Lisboa no topo das cidades mundiais mais inteligentes e eficientes. A redução do desperdício de água é hoje uma preocupação de todos a nível mundial. Em Lisboa, a EPAL tem feito um trabalho de excelência. Com recurso à tecnologia nacional, a EPAL conseguiu reduzir o desperdício de água para valores a níveis inferiores a 8%, o que o torna num caso de estudo a nível mundial. É assim que queremos prosseguir em Lisboa, na linha da frente das Smart Cities, mas também na linha da frente do combate ao desperdício de água, porque esse é um objetivo de ter. Aquamatrix Boosting Business Innovation Um software integrado de gestão de toda a informação técnica e comercial, destinado às entidades gestoras líder de mercado. É a visão a 360 graus do cliente. Cobre todas as atividades de gestão comercial, da criação de infraestruturas ao apoio ao cliente. É continuamente atualizado com novas funcionalidades, personalizável de acordo com as necessidades de cada entidade e acompanhado do apoio técnico e consultoria comercial da EPAL. O sistema de gestão comercial Aquamatrix irá permitir, de certeza, melhorar os seus processos e tornar a prejeção do serviço de abastecimento de água, saneamento de resíduos, muito mais eficaz e eficiente. Cuidar da água é o propósito da EPAL. Gerir de forma inteligente as redes de água das cidades. O segredo.